No sábado, por volta das 13h30min, o acidente deixou duas pessoas feridas na área central de Pato Branco. Este Ford K acabou colidindo com um Celta no cruzamento da Avenida Tupi com a rua Oswaldo Aranha. O SAMU foi acionado, duas pessoas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento. Há varias registradas em ambos os veículos, ocorrência registrada pela Polícia Militar.